Olá pessoal, sou o professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre tecido conjuntivo de sustentação, cartilaginoso e ósseo. Então o tecido cartilaginoso é formado por uma abundante matriz extracelular, como qualquer tecido conjuntivo, só que a diferença é que essa matriz extracelular é rígida. Então o que acontece? Dentro dessa matriz nós vamos ter células alojadas em lacunas, que nós chamamos de condrócitos. E na periferia dessa matriz nós vamos ter o que nós chamamos de condroblastos. Além disso, aqui nós temos a região da cartilagem, nós temos também um tecido conjuntivo denso aqui, revestindo, que nós chamamos de pericôndrio. Então nós temos três tipos de cartilagem, nós temos a cartilagem alina, elástica e fibrosa. A cartilagem alina, a fresca tem uma cor branca azulada, ou translúcida. E ela é encontrada em várias partes, várias estruturas do nosso corpo, como por exemplo, parede das fossas nasais, traqueia, brônquios, revestas, articulações. Ela também vai formar o primeiro esqueleto do embrião, que posteriormente vai ser ossificado, então dando a formação dos ossos. Ela também vai formar o disco epifisário, que vai ficar entre a diáfise e a epífise dos ossos, permitindo posteriormente um crescimento longitudinal desse osso, em relação ao comprimento. E daí no caso nós temos uma matriz, então, essa matriz cartilaginosa. Então ela é formada por fibrilas de colágeno do tipo 2, então 40% dela é formada por essas fibrilas, dando resistência a essa matriz. E nós temos macromoléculas, como ácido hialurônico, proteoglicanas e glicoproteínas. Então o que acontece é o seguinte, como que nós temos essa estrutura, então, dessa matriz rígida? O que ocorre é que esse ácido hialurônico, ela é uma grande molécula, e aqui está representada nesse esquema, através dessa macromolécula vermelha, e junto a ela nós podemos ter até 200 proteoglicanas se ligando. Então isso tudo aqui vai formar uma grande estrutura que nós chamamos de agrecana. E essa agrecana, ela vai se ligar, ela vai interagir com as moléculas, com as fibrilas de colágeno do tipo 2. Então toda essa estrutura embaranhada vai dar uma característica rígida para essa matriz, para a matriz cartilaginosa. Então as células que permanecem dentro, internamente nessa matriz, nós chamamos de chondrócitos. Então são células que elas vão estar em lacuna, então aqui nós temos o corte histológico de uma cartilagem, então notem aqui nós temos os chondrócitos, aqui o pericôndrio, e aqui nós temos as células, aqui seria uma micrografia eletrônica, então aqui nós temos os chondrócitos internamente da matriz cartilaginosa. Então ele possui baixo metabolismo, por quê? Porque na cartilagem nós não temos vasos sanguíneos. Então nesse caso, a nutrição dessas células, ela vai ocorrer por simples difusão através dessa matriz cartilaginosa. E aqui na região, ou circulando toda a cartilagem, nós temos o pericôndrio. Então o pericôndrio, ele é um tecido conjuntivo denso que vai envolver todo esse tecido cartilaginoso, e ele é extremamente importante para o tecido cartilaginoso, porque é ele que vai permitir a nutrição da cartilagem, já que a nutrição vai ser por difusão, né, e também ele vai gerar o crescimento dessa cartilagem. Então como que isso é possível? Então os fibroblastos desse tecido do pericôndrio, eles vão se diferenciar em chondroblastos, e esses chondroblastos vão formar, nesse caso, a matriz cartilaginosa, e vão dar origem a chondrócitos, então permitindo o crescimento na margem desse tecido. Nós temos também a cartilagem elástica, então a diferença da cartilagem elástica para a hialina, é que na cartilagem elástica nós temos uma quantidade menor de colágeno, e uma quantidade maior de fibras elásticas, então dando a característica elástica para essa cartilagem. Então aqui nós temos uma imagem desse tecido, mostrando as fibras elásticas, e aqui nesses espaços onde nós temos os chondrócitos. Então note que nós temos uma grande quantidade de fibra elástica, dando essa elasticidade para esse tipo de tecido. Então nós encontramos ela principalmente no pavilhão auditivo, na hipiglote e na laringe, e a fresca vai ter uma cor amarelada devido à grande quantidade dessas fibras. Nós temos a cartilagem fibrosa, então ela tem uma característica intermediária entre a cartilagem elástica, principalmente com o tecido conjuntivo denso, nas ligações entre esse tecido e o tecido ósseo. Então essa cartilagem ela vai ter como característica uma grande quantidade de fibras de colágeno, distribuídas de forma uniforme ou direcional, da mesma forma que um tecido conjuntivo denso. Então ela tem uma característica muito parecida com o tecido conjuntivo denso. E nesse caso os chondrócitos eles ficam enfileirados entre essas fibras de colágeno. Então elas possuem nesse caso aqui uma grande força de tensão. E nós temos o tecido ósseo. Então a diferença do tecido ósseo para os demais tecidos é que além de nós termos uma matriz extracelular rígida, nós temos a mineralização dessa matriz extracelular. Então ela se torna uma matriz mineralizada. Então a matriz óssea aqui ela vai ser formada por duas partes. Nós temos a parte orgânica que é formada por fibras de colágeno do tipo 1, 95% no caso dessa parte orgânica é formada por esse tipo de fibra. Também proteoglicanos e glicoproteínos. Mas o interessante é que essa matriz ela tem a parte inorgânica, ou seja, um depósito aqui de fosfato de cálcio, principalmente no formato de cristais de hidroxiapatita. Então é esses cristais, esse fosfato de cálcio que vai dar a rigidez do osso. Então nós temos aqui uma matriz mineralizada. E dentro dessa matriz mineralizada nós temos células que nós chamamos de osteócitos. Então essas células elas estão internamente na matriz mineralizada e elas possuem exposições citoplasmáticas, que permite com que elas façam conexão entre as células. Então há uma conexão aqui celular através dessas expansões e essas expansões vão formar canalículos dentro dessa matriz calcificada. Então eles vão manter ligação através de junções comunicantes e eles são essenciais no caso para a manutenção da matriz óssea, porque se houver a morte dessas células, a matriz óssea vai ser reabsorvida. Então essas células elas vão receber nutrientes, alimentos, através da difusão célula a célula por essas expansões citoplasmáticas. Nós temos os osteoblastos que vão formar uma camada ao redor do tecido da matriz óssea. Então aqui nós temos um esquema que demonstra isso. Aqui nós temos a matriz óssea, os osteócitos e em volta dela, formando esse tapete, nós temos os osteoblastos. Ele forma mais ou menos como se fosse um epitélio. Então é essas células que elas vão secretar a matriz óssea primária, o formada, que a gente chama de osteoide. Então é uma matriz óssea, eles que vão secretar a parte orgânica, então é uma matriz óssea ainda não mineralizada. E o que ocorre é que eventualmente uma dessas células, os osteoblastos, ela pode ser capturada pela matriz óssea e ela vai formar posteriormente um osteócito. Então nós temos os osteócitos sendo formados a partir da diferenciação desses osteoblastos. Além disso, nós temos um terceiro tipo de célula. Nós temos aqui os osteoclastos. Então são células grandes, multinucleadas, e esses osteoclastos que nós podemos ver aqui, aqui nós temos o tecido ósseo, as três células, então três osteoclastos. Então são células multinucleadas, células grandes, e essas células, elas são responsáveis pela absorção da matriz óssea. Então elas vão fazer o remodelamento da matriz óssea, a reabsorção da matriz óssea. E eles são encontrados geralmente em depressões dentro da matriz óssea, que nós chamamos de lacunas de Halship. Nós podemos macroscopicamente também classificar o tecido ósseo de dois tipos. Nós temos o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso, onde nós temos lacunas aqui, ele forma essas trabéculas. No entanto, histologicamente, eles possuem a mesma estrutura. Então essa separação é somente macroscópica. Em relação à histologia, nós temos dois tipos de ossos. Nós temos o osso primário, aonde nós vamos ter aqui vários osteósteos e a matriz óssea primária, onde há uma distribuição de fibras, mas essa distribuição não segue um padrão. E esse osso primário, em que nós temos um grande número de osteósteos e essas fibras irregulares, ele vai ser substituído posteriormente pelo tecido ósseo secundário. No tecido ósseo secundário, nós vamos ter os canais de Raven, onde os canais de Havers é onde nós temos a passagem dos vasos sanguíneos, por dentro da matriz óssea. Então, ao redor desses canais, nós vamos ter a distribuição das fibras de colágeno, formando lamelas. Então elas vão se distribuir ao redor desses canais, formando lamelas, e os osteócitos geralmente ficam entre uma lamela e outra. Então aqui nós temos um corte de tecido ósseo, mostrando um canal de Havers, e aqui nós temos as lamelas sendo formadas ao redor desse canal. E nós também temos a conexão entre esses canais através do canal de Volkmann. Então o canal de Volkmann vai fazer a conexão tanto da parte externa do osso para a parte interna, como também dos canais de Havers para a parte interna do osso. Além disso, tanto exteriormente como interiormente, nós temos tecido conjuntivo revestindo esse osso. Então a parte externa nós chamamos de periósteo e a parte interna nós chamamos de endósteo. E como que esse tecido cresce? Então nós temos dois tipos de crescimento. Nós temos a ossificação intramembranosa, então inicialmente nós vamos ter aqui uma membrana, e a partir de algum momento os osteoblastos começam a secretar essa matriz óssea, formando, nesse caso, um tecido ósseo primário, que aqui nós temos um corte no tecido demonstrando isso. Então nós vamos ter aí células que vão ficar aprisionadas dentro dessa matriz, que são os osteósteos, e nós vamos ter os osteoblastos ao redor secretando essa matriz. Então essa seria uma ossificação intramembranosa. Posteriormente, nós podemos ter também a ossificação endocondral. Então a ossificação endocondral é formada a partir de um molde de cartilagem, diferente da intramembranosa. Então nesse caso aqui nós temos um molde de cartilagem, essa cartilagem vai ser modificada, então nós vamos ter a hipertrofia dos condrócitos, posteriormente nós vamos ter a redução dessa matriz cartilaginosa, com também a mineralização dessa parte que ficou, que sobrou dessa matriz cartilaginosa, e a morte dos condrócitos. Então isso vai gerar vários espaços dentro desse tecido cartilaginoso. Posteriormente nós vamos ter a invasão de vasos sanguíneos aqui, e também a invasão de osteoblastos. Esses osteoblastos vão começar a liberar a matriz óssea e vão formar o osso aqui. Posteriormente nós podemos ter o surgimento também desse centro secundário de ossificação, que vai ser nas epífises. Com o passar do tempo nós vamos ter a ossificação, então, dessa molde inicial de cartilagem formando aqui um osso endocondral. É isso pessoal, obrigado, até mais. Legenda Adriana Zanotto